Seguir Jesus, o mais fascinante projeto de vida, está no meu site para download e para aquisição na loja do site. E aí? E aí, que você está tomando pancada aqui agora com essa do Davi. Ah, e daí? O pessoal veio forte aqui. O pessoal, meu amigo, o pessoal não me diz nada. O pessoal vem porque quer. É, sabe? Eles pensam que eles têm algum poder de mexer em mim, nem eles, nem a terra inteira. Isso que eles não entendem. Eles ficam sempre achando que eles vão me dizer uma coisa que eu nunca ouvi. Sabe? Eles não entendem que não vão trazer um teólogo no mundo que vai me dizer uma coisa que eu nunca ouvi ou eu nunca pensei. Não vão trazer um texto bíblico que eu não tenha meditado nele bilhões de vezes. Ninguém aqui meditou e dedicou mais a alma a discernir o evangelho do que eu. Para esse grupo aqui eu digo isso na presença de Deus. Porque eu sei que o que tem aqui é nada. É nada. É só doutrina de religião e pitbulls raivosos, fanáticos, babantes, sabe de quê? Angustiados com a perturbação da verdade que ouviram de mim. Que mexer os seus dogmas. Eles ficam espumando as suas convicções desse tamanho achando que tem alguma coisa com o poder de mudar a minha mente. E eu nasci há 10 mil anos atrás em relação à reflexão que surgiu de um nervosismo de vocês. Amigos irreflexíveis. Quem não quiser me ouvir, eu não estou querendo, não estou pedindo. Vocês saem, chegam outros, sabe por quê? Quem está trazendo é o Espírito Santo. Vocês não podem fazer nada a respeito. Enquanto eu estiver vivo, cheio de Deus falando a verdade, vai chegar a gente todo dia. E quanto mais vocês digam para não ouvir, mais virá. Porque quem está trazendo é o Senhor. Amém. E vocês iriam dizer, eu já sei, antes de vocês pensarem em dizer, eu estou ouvindo isso a minha vida inteira, eu estou cansado. É o Braulio que não sabe. É só o Braulio que não sabe. Às vezes eu ouço mais em consideração ao Braulio do que a vocês, porque eu já sei. Nunca ninguém aqui me disse nada que eu não tenha sabido. É porque tem gente nova, Caião. Então. E daí? Eles vão ter que ouvir o Evangelho. Chegam com novidades que você já está... Eles vão ter que ouvir o Evangelho de novo, vão ter que ter paciência e ter paciência e ficar aí. Porque eu não vou ficar me repetindo mais 40 anos. Se eles tiverem paciência mais uns dias, eles vão entender. Se eles deixarem o espírito de pute-bull dar lugar a uma pomba mansa e ouvir o Evangelho, eles vão entender. Mas se eles ficarem rosnando, eu não tenho tempo para isso. E como eu sei, não tem nenhuma novidade. Quer ver? Lê? Quer. Só para eu dizer bye bye, planeta Terra em cima, já dizendo de cara que este programa não vai repetir no canal 2, porque corrompeu na luz. Vai? Eita! Aleluia! Glória a Jesus vai repetir no canal 2. Uma boa novidade. Uma novidade. Porque eu só vou ouvir repetições, vou ouvir de joelho. Quebrantado, sabe? Vai, Caião. Vou. Vamos lá, então. Pastor Caio, você destruiu a minha admiração por você. Como você diz que seu pai foi melhor que Davi? Se fosse melhor mesmo, não estaria na Bíblia. Você não cansa de heresia? Como dizer que essa geração corrompida é melhor que os discípulos? Que isso, Caio? Apocalipse alerta para a gente igual a você. Você só pode ter bebido algo ou pode estar bíblia. Bye, bye, planeta. Eternou? Não, tem mais. Mas é outra pessoa. Não, não. Esse aí já disse... Tu tem outro dizendo outra coisa a mais? Tem. Tudo que sabemos sobre Cristo vem de Paulo e dos outros discípulos de Cristo. Isso. Eu também. Se não acreditarmos nestes, não nos sobra nada daqueles. Eu acredito no que eles estão dizendo. Eu não toquei nesse assunto. Eu só disse que eles, porque viveram com Jesus, não são melhores do que bilhões de pessoas que não andaram na carne com Jesus, mas andaram em Jesus, com Jesus no Espírito. Um Sadhu Sundar Singh, na Índia, conheceu Jesus infinitamente, mais profundamente do que alguns apóstolos que morreram sem discernir coisas que Paulo discerniu. E Pedro diz, a maioria de nós nem compreendeu. Porque o Espírito Santo está vivo, meu amigo. Não consta na Bíblia, mas consta no livro da vida. Alegrai-vos, não porque os demônios se vos submetem, nem porque Pedro consta na Bíblia, mas porque o vosso nome consta no livro da vida. Vai, 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 planeta Terra.